Oi, hoje eu vou te guiar para descobrir cada formato de olho e as técnicas de maquiagem que combinam com cada feitio. Obviamente, não precisa nem eu tocar nesse assunto, são apenas sugestões, são as minhas sugestões. Você pode fazer o que você quiser, o que te faça feliz. Então, bora lá começar. Primeiro formato de olho é o olho padrão. Eu, basicamente, tenho um olho padrão. Olhando bem de frente, assim, para o espelho, eu consigo ver a minha pálpebra móvel desde o canto interno ao canto externo. Eu também não tenho o olho muito separado, nem o olho muito junto. Então, qualquer técnica de maquiagem vai combinar. Aí a gente tem também o olho encapuzado, o olho escondido, aquela pálpebra gordinha. Como identificar? Se você olhar de frente para o espelho e você não conseguir ver a sua pálpebra móvel, basicamente você tem uma pálpebra gordinha. Mas não encare isso como um defeito, não encare isso como uma qualidade, é apenas uma característica. Eu, particularmente, eu acho lindo. Mas eu vejo que tem muitos maquiadores com dificuldade de trabalhar esse formato de olho, porque, mais uma vez, estão presos naquela lógica de maquiagem carimbo, assim, sabe? Não compreendem o rosto da cliente e pegam a mesma maquiagem e vai fazendo em todo mundo. Aquela maquiagem lá, que a gente nem precisa falar qual é. Pega aquela maquiagem lá e faz em todo mundo. Só que não combina com todo mundo, entendeu? Então, às vezes, quando a gente vê a cliente, a foto da maquiagem da cliente de olho fechado, tá sensacional. Mas aí, quando ela abre o olho, a gente vê que tudo ganhou uma proporção errada. O que eu sugiro? Eu sugiro fazer uma maquiagem com uma sombra só. Uma sombra escura, de preferência, que é pra trazer pra trás um pouco dessa pálpebra que tá cobrindo o olho, sabe? Você pode iluminar também o cantinho externo, colocar um pouco de glitter aqui na pálpebra móvel e fazer tudo, fazer tudo o mais rente possível a linha dos cílios. Passar um lápis colorido, esfumar um delineador, colocar um cílios costinhos, isso fica, ó, lindo também. Olho separado. Muitas modelos têm olho separado. Eu acho incrivelmente sexy. E qual é a minha sugestão? Quando a gente esfuma a sombra escura no canto externo, a sensação que dá é que o olho tá mais aberto, tá mais puxado. E quando a gente faz isso em um olho que já é separado, parece um peixe, sabe? Parece que tem um olho, assim, de cada lado da cabeça. Parece que nem é daqui da terra. Então, tomem cuidado quando vocês forem esfumar a sombra pro canto externo, uma sombra escura pro canto externo. O que eu recomendo fazer? Você pegar aquele marronzinho que você já colocou aqui no côncavo e trazer até perto do nariz, fazendo o côncavo invertido. Assim, a sensação que dá é de que os olhos são mais juntos. E quem tem olho junto é basicamente o contrário. Como identificar? Presta atenção, presta atenção. Você vai medir os seus olhos com os dedos e vai colocar essa medida aqui entre os dois olhos. Se o dedo não couber e já estiver pegando no outro olho, basicamente você tem o olho junto. Mais uma vez, não é um defeito, não é uma qualidade, é apenas uma característica. Eu acho tão fofinho, mas tão fofinho, que pra mim todo mundo podia ter olho junto. Mas, é basicamente o contrário do olho separado. A gente vai esfumar essa sombra escura pra dar a sensação de que o olho tá mais aberto. E aí a gente pode explorar também esse cantinho interno, iluminando, colocando um pouco de glitter. Tudo pra deixar o olho mais aberto. Olho profundo, super comum, muita gente tem e costuma acentuar com a idade. Daí, prestem atenção agora que essa parte é importante. Quando a gente olha bem de frente pro espelho, no caso do olho profundo, a gente já vai ver essa região aqui do côncavo escurecida, porque regra número um da maquiagem. Tudo que a gente escurece, a gente afunda, e tudo que a gente clareia, a gente traz pra frente. Então, quando a gente olha um olho profundo bem de frente, a gente vai ver essa região do côncavo aqui, mas é bem a linha do côncavo mesmo, escurecida, porque já tá muito funda. Então, na hora de marcar o côncavo, a gente vai subir com a sombra um pouco acima do côncavo. Você vai marcar mesmo, é o ossinho. Sabe esse ossinho que a gente tem aqui? Pronto, quem tiver olho profundo, você vai marcar o côncavo justamente nesse ossinho. E cuidado com sombra escura, porque, mais uma vez, vai deixar mais fundo ainda. E aí você coloca uma sombra clara aqui na pálpebra móvel, pra trazer um pouco ela assim, pra realçar um pouco mais o olhar. E aí você pode seguir fazendo o delineador, esfumando lápis, colocando os cílios curtiços, que vai ficar, ó, sensacional também. Eu acho lindo, eu acho lindo. Aí tem o olho mais proeminente, mais saltado. O olho que já é naturalmente mais pra fora. É justamente ao contrário do olho profundo. A gente vai escurecer, trazer um pouco mais pra trás. Você pode fazer, bom, você pode fazer o que você quiser, mas você pode fazer um esfumado com sombra escura, sabe? Só toma cuidado com sombra muito clara e muito cintilante, porque vai trazer ainda o olhar mais pra frente. Se você quiser esse efeito, faça, seja feliz. Mas se você quiser seguir a minha recomendação, faça um esfumadinho com sombra escura. Tem gente que tem o olhar mais caidinho, assim, mas não se preocupem, porque é muito fácil de resolver. Você vai pegar um guardanapinho e vai colocar assim, ó. Você vai fazer o esfumado com a sombra pra cima, pra justamente dar esse efeito lifting, entendeu? É muito fácil de resolver, não se preocupem com isso não. Mas só tomem cuidado com uma coisa, com o delineador gatinho. Eu já até fiz um vídeo falando só sobre isso, vou deixar aqui do lado, caso você não tenha assistido ainda. Pro traço acontecer, ele tem que estar em uma região livre, o que não acontece geralmente com quem tem a pálpebra caidinha. Então, procurem uma maneira de deixar esse traço livre aqui. E tem gente que tem o olho reto. É muito comum em descendentes asiáticos. É muito simples de trabalhar. Finge que você tá desenhando em uma folha em branco e brinca com o olho de construir dimensões. Você vai ter mais um trabalho pra esfumar sombras. Vamos supor, no olho que já tem uma dimensão natural, você usou, sei lá, duas sombras, dois tons de marrom. Nesse tipo de olho, você vai usar um pouco mais pra dar essa ilusão, entendeu? Mas é tudo muito simples de resolver. Você pode fazer o que você quiser, porque é uma tela em branco. Você pode construir a imagem que você quiser. É tudo muito simples. Mas é isso. Eu atropelei alguma dica? Deixei de falar sobre algum formato de olho? Comenta aqui embaixo que eu vou ficar de olho e vou interagir com vocês. Gostou, já sabe, dá like, curte o vídeo, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo apenas com todo mundo e bora fazer esse canal um bar. Um beijo e eu vejo vocês semana que vem. Tchau!